Oi oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vlog, como vocês já viram aí no título do vídeo Eu sei que vocês gostam de vlog, gostam de acompanhar a minha rotina Vou passar o final de semana em barreiras, então tinha que gravar pra vocês Aqui é a melhor iluminação da minha casa, gente, ó Tô aqui na... a rua é ali, aí eu tô gravando aqui Por isso toda hora eu posso ficar e eu tenho que parar Pra... Enfim, como eu tava falando pra vocês, eu vou passar o final de semana em barreiras E aí eu vou gravar um vlog pra vocês, mostrar como que vai ser Ontem eu fiz 5 anos de namoro, postei tudo no Insta, inclusive se você não me segue lá Vou deixar ele passando aqui na tela, tá? Me segue lá, porque às vezes eu posto coisas lá que eu não posto aqui Enfim, eu postei a surpresa que o Valério fez pra mim lá Foi muito lindo, gente A gente já tava pensando em passar o final de semana em barreiras Porque a gente fez aniversário ontem, dia 13 E deu numa sexta, né? Hoje, no sábado, eu tinha que trabalhar Ele também tinha que abrir a loja de cedinho Não tava pra gente ficar até mais tarde Pra comemorar E hoje também é o aniversário do tio dele Então a gente vai ir pro aniversário dele E passar o final de semana lá também E é isso, gente Eu vou mostrando pra vocês Já deixa seu like nesse vídeo, tá? Porque isso me ajuda muito, muito, muito Compartilha o canal com seus amigos Pra gente chegar logo, logo aos meus inscritos Se inscreve também se você não for inscrito E é isso E aqui tá o buquê que ele me deu Coisa mais linda Já tô pronta Depois eu mostro o look pra vocês E tô só esperando o Valério passar aqui Pra gente ir Minha bolsa eu arrumei antes de trabalhar Peguei essa mochila antiga do meu irmão Coloquei as roupas aqui Pra passar o final de semana Nessa sacola eu coloquei minha maquiagem E o meu tênis E vou levar essa bolsinha aqui Chegamos Tá aqui no fratinho Já almoçamos também E o pessoal tá ali Aqui é muito, muito lindo, gente Amanhã eu vou filmar direitinho pra vocês Fazer umas duas Vem no banheiro pra mostrar o look pra vocês Que eu acabei me esquecendo Eu amei esse vestido, gente Saímos do aniversário agora E vamos pra uma ropa, né Que é uma ropa Aí a gente vai vim lá Para um pouquinho lá Vou chegar lá e mostrar pra vocês Como que é o local Eu tô tremendo Eu tô vivo Bom dia Dormi em gol Já estou aqui arrumada Depois eu mostro pra vocês o meu look A gente vai voltar pra chácara Agora estamos aqui na casa da irmã Do meu namorado E ontem nem filmei direito pra vocês Porque a gente chegou lá Né? Aí tava todo mundo lá Almoçando e tal Ficamos conversando Até mais tarde Então tinha muito o que eu mostrar pra vocês E depois a gente foi pro Rocá Ficamos um tempinho também Só que, gente Eu tô com dor de garganta Que não tá escrito, não Como que tá Vocês estão percebendo pela minha voz, né E aí a gente ficou só um pouquinho lá Eu tava tremendo de frio Passamos pra comer um lanche E depois voltamos pra casa E só Acordei super tarde hoje Porque eu tava com muito sono Mas enfim O pessoal daqui Estou todos pra lá Aí ele também já se arrumou Eu terminei de me arrumar agora Vamos chamar um Uber Pra deixar a gente lá E aí quando eu chegar lá Vou fazer um tour Mostrar direitinho a chacra, tá? Eu amei o lugar lá Achei super bonito Enfim, voltando Porque temos agora um novo blogueirinho também Chegando lá Eu vou fazer um tour pra vocês Mostrar direitinho A chacra é muito linda, gente Eu sei bastante do lugar As fotinhas de Valério Que tem aqui na casa da irmã dele Olha isso, gente Criancinha A mesma carinha, né Lindinho Isso aqui é a irmã dele O irmão Ele aqui na escola Muito contente Dá pra perceber que já era Fora da casinha, né Primas Olha esse Com cabelão, gente Meu pai amado Lindinho Lindinho, fofinho O look Coloquei esse body preto Simplesinho Esse short Que já tá Saindo sozinho, né De tanto que eu uso ele Vou levar essa bolsa aqui Que eu coloquei Toalha Paint Tô levando o biquíni Aqui também Porque a gente Vai almoçar lá Primeiro Aí depois eu Coloco o biquíni E é isso E o cachaçinho aqui, ó Ontem tava Embriagado Dá pra vocês A chácara que a gente está Ali, gente, ó Fica um chalés Tem o pessoal Que tá dormindo ali Aí tem esse campo aqui Ali tem Outra área Que o pessoal Fica pra almoçar Que é uma área Gourmet Pronto, é Uma área gourmet Aí ali a gente tava almoçando Que é bem, bem bonito mesmo Como é o nome dessa chácara? Vitória Lúcia Vitória Lúcia Pronto, chácara Vitória Lúcia Que tal os carros Pessoal que veio pra cá Pro aniversário ontem E muita gente Veio pra cá também Pra passar o dia hoje Ali É, fica os banheiros aí, né, meu? É, o banheiro A cozinha Churrasqueira Tudo aqui nessa parte E o pessoal Vai lá embaixo Na beira do rio Ó, como que é E o pessoal Tá todo ali embaixo Curtindo o rio E esse aqui é o rio de ondas Vim aqui no banheiro Colocar meu biquíni Agora a gente vai descer pro rio Juninho fazendo cozumel Pra gente Pra gente Eu vou pegar ali o rio de novo Chegamos à chácara Tomamos um banho E agora a gente vai Sair pra comer alguma coisa Beber Estamos indo buscar um amigo nosso E é isso Tá uma correria, gente Por isso que eu não tô gravando tudo direito pra vocês Porque assim, muito rápido Vai e volta Vai e volta E... Enfim Quando eu chegar lá No lugar que a gente ainda não sabe Pra onde nós vamos Eu mostro pra vocês, tá? Esse aqui eu vou tentar focar novamente Esse que eu não conhecia Isso é um inferno E hoje tem um dia aí Tocando Eu tô aqui bem secadinha Tá vendo? Tô bem secadinha até agora Duas e meia da manhã Saímos agora de lá Procurando alguma coisa pra comer Na rua Tá pensando em comer Bob's Então tá, é Bem logo ali na frente Pronto Fechou Bob's está fechado Vamos procurar o que tá aberto aí Pra gente comer E aí o que já foi também Depois de um dia desse Fala aí Não encontramos nada Tá aberto Nada aberto Tudo fechado Tá aberto esse cachorro Que é do menininho? Tá, tá Não tô comendo Então segundo o Valério Esse cachorro do menininho Cachorro quente do menininho Tá aberto Vai ser o único lugar Tá lá já tá aberto Pra gente comer Meu lanche da faculdade Só comi aqui Não está saindo Mas Eles estão fechando agora Vai tá aqui os dois morrendo de fome E não sabe o que vai comer Gente, descobri que eu sou a pessoa mais frienta do universo Porque assim Deve estar uns 30 graus E eu tô de calça Tênis Blusa de manga comprida E jaqueta Então todo mundo assim De short, blusa Top E eu tô nesse nível Vamos nós Na busca de algo pra comer Quase três horas da manhã Não vou baixar não Foda Ir pra casa e falar com os cois Se tiver com os cois, né, em casa Deixa eu ver aqui Chegamos em casa Rodamos tudo Não achamos nada Aberto Vai estar ali na cozinha Vendo se faz alguma coisa E vou arrumar agora A bagunça Que eu deixei aqui, né Porque Já já É a hora de voltar pra casa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar no final de semana Gravei pouco pra vocês, né Mas eu ainda tô aprendendo Esse negócio de vlog, tá Deixem nos comentários Sugestões para os próximos vídeos Deixem seu like, tá Porque isso me ajuda muito, muito, muito E se inscreve Estamos rumo aos mil inscritos E é isso, gente Até o próximo Oi Tchau Tchau Tchau